Depois que o Paine morre, é muito louco, porque os historiadores do século XIX, como Macaulay, como Aton, historiadores liberais, vão dizer que o Burke sempre foi liberal, mas que ele estava mal informado durante as reflexões sobre a Revolução em França. Então, é curioso, no século XIX, o Burke que era recuperado era o Burke antes de criticar a Revolução Francesa. O pessoal falava, olha, o Burke tem várias coisas legais lá sobre o Sublime, defendendo os Estados Unidos, mas aí, sobre a Revolução Francesa, ele estava mal informado. Então, até o século XIX, ninguém falava que o Burke é o pai do conservadorismo. Quem dizia isso? Quem foi o primeiro a dizer que o Burke, na verdade, foi um liberal conservador e que as duas coisas são conciliáveis? Gente, foi ninguém mais, ninguém menos que o Churchill, em 1932. Foi o Churchill, o primeiro a falar que, gente, não é que o Burke era hipócrita, é que ele via um liberalismo conservador. E no século XX, Russell Kidd, Ross Rothman, esses conservadores ingleses, filósofos, historiadores, vão manter essa visão do Burke, de um liberal conservador. É curioso que o Paine responde esse texto do Burke, que a gente vai falar sobre isso já, já. Mas não foi o Paine o primeiro a responder o Burke. A primeira pessoa a responder o Burke, a crítica que o Burke faz na Revolução Francesa, foi a Mary Ostonecraft, a grande filósofa. E eu tenho uma aluna minha, a Ana, que ela está fazendo agora uma pesquisa sobre esse texto da Mary, os direitos do homem, que depois ela escreve os direitos da mulher. Mas antes dela escrever os direitos da mulher, ela escreve também os direitos do homem em resposta ao Burke. E eu acho que quem entendeu o Burke melhor foi a Mary Ostonecraft. Essa é a minha tese. E eu estou tentando convencer a aluna disso aí, me orientando. A Mary manda uma carta para o Burke, e ela fala, Burke, se você tivesse sido francês, você teria sido revolucionário. O que ela percebeu sobre o Burke? E aí depois, essa historiadora irlandês, Conor Cruz O'Brien, esse nome é O'Brien, super da Irlanda, é, ele vai além nisso aí, ele fala, ó, a Mary teve insight, ela entendeu, ela entendeu que o Burke é uma figura, foi uma figura anfíbia, em todos os sentidos. Porque ele era proprietário de terras, então ele tinha uma ligação com a aristocracia inglesa, mas ao mesmo tempo ele era irlandês, simpático, sensível por isso, a dominação social e a perseguição contra o catolicismo. Então, ele é um cara anfíbio, ele era um intelectual, ou um homem de letras, mas ao mesmo tempo um político. Então, como intelectual, ele conhecia os filósofos iluministas, a imaginação sobre o futuro, mas como político, ele sabia que a política demanda uma coisa do presente, uma coisa do acordo. Então, ele conhecia o idealismo, maravilhoso da ilustração, mas ele conhecia o realismo brutal da política. As forças da revolução e da contra-revolução viviam dentro de Burke. É por isso que ele próprio diz, aqueles que deixam seu caráter para assumir outro que não pertence, geralmente ignoram tanto que deixam, quanto que assumem. Será que o Burke, será que não é isso, a chave para o hospital Burke? É engraçado que o próprio Pornacruz O'Brien, depois ele escreve um outro texto sobre o Burke, quando ele fica mais velho, que é esse que está na imagem, e aí ele escreve meio falando a mesma coisa que o Churchill. É engraçado que o O'Brien tem uma biografia do Burke de 68, que é muito boa, que é essa que eu falei, e ele tem uma outra biografia dos anos 90 que é muito ruim. É engraçado como a gente pode piorar também ao longo da vida. Essa é uma outra biografia do Burke, de um historiador marxista, canadense, existem marxistas no Canadá, chamado Crawford Macpherson, e o Macpherson diz, é um marxista, então ele vai fazer uma interpretação materialista sobre o Burke, ele vai falar, o pensamento do Burke, diz o Macpherson, é uma expressão da via inglesa para o capitalismo. A gente fala que é a via francesa para o capitalismo, os franceses chegam ao capitalismo após uma revolução, a revolução francesa, que é uma guerra civil também. É a via prussiana, que a Prússia vai se industrializar por meio do Estado, e a via inglesa, que é uma via por meio de acordos, que mantém a aristocracia. Então o Burke seria uma expressão dessa formação do capitalismo na Inglaterra, que de frente da França e de frente da Prússia combina burguesia e a aristocracia e tem uma aristocracia com uma aristocracia mercantil, uma aristocracia aberta. Então quando o Burke defende a aristocracia, não há uma aristocracia francesa, quando vocês pensam em aristocracia, vocês pensam na França, numa aristocracia do ócio, numa aristocracia palaciana, que está em versários, mas a aristocracia inglesa é uma aristocracia que investe, que tem entrepostos comerciais, é uma aristocracia capitalista, como dizia o Thompson. E é essa a chave para entender o Burke. O Pocock, o historiador de Cambridge, vai numa outra via, ele vai numa via das linguagens políticas do Burke, quem quiser ler o texto sobre o Burke. Música 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 Tchau, tchau.